Olá, que bom ter sua presença aqui. Eu sou a Raissa Zucal e vou te conduzir em uma meditação guiada para acalmar a mente imediatamente. Nada do que você escute ou pense pode te acalmar tanto quanto sua respiração. Por isso, vou te conduzir em uma técnica simples para aliviar a ansiedade ou para trazer mais presença e criatividade. Afinal, a tensão atrapalha o processo de criação. Você pode fazer essa prática a qualquer momento, se conectar com o fluxo abundante da vida. Sente-se com a sua coluna alinhada ou deite-se. Procure permitir que a sua respiração seja completa e diafragmática. A cada inspiração, expandindo a região abdominal, sentindo seu corpo inflando como um balão. e a cada expiração, soltando, esvaziando, se libertando. Inspirando, expande o abdômen para cima e para fora. Expirando, recolhe para baixo e para dentro. Nessa respiração, eu vou te guiar em uma contagem. Permita que o seu ponto focal seja a sua respiração, a contagem e a sensação que ela traz para a sua mente e para o seu corpo. Inspira em um, dois, três, quatro, sustenta, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Inspira, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Inspira, um, dois, três, quatro, sustenta, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Expira, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Inspira, um, dois, três, quatro, sustenta, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Expira, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Inspira, um, dois, três, quatro, sustenta, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Expira, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, faça mais dez ciclos, usando o seu ponto focal, a contagem, a respiração, a sensação. Inspira. Sustenta. Respira. Inspira. Inspira. Sustenta. Respira. Inspira. Sustenta. Expira. Inspira. Sustenta. Expira. Inspira. Sustenta. Expira. Inscra. So. Inscra. Amém. Amém. E aos poucos retoma o fluxo natural da sua respiração, percebendo os efeitos dessa prática no seu corpo e na sua mente, sinta o poder da sua respiração, da expansão, da energia vital no seu corpo, do oxigênio no seu sistema nervoso, o desacelerado, seus batimentos cardíacos, a sensação de presença, de tranquilidade e eu te convido a praticar essa meditação por pelo menos 30 dias para que você possa acolher resultados ainda mais potentes. Se te fez bem, curta, comente, compartilhe. Se inscreva no canal para que esse conteúdo continue se expandindo. Com amor e gratidão, Raíssa Tchau, tchau, tchau.